A 57ª edição da Prova Ciclística da Comarca contou com 290 ciclistas de diversas regiões do Brasil. O clima agradável na manhã de domingo contribuiu ainda mais para o desempenho de todo esse pelotão que tiveram que pedalar 4 quilômetros saindo da Francisco Salles, percorrendo ruas das imediações e retornar pela Urca. A prova também é válida como etapa da 37ª edição da Média Paulista de Ciclismo. A gente fica muito feliz porque são quase 300 pilotos que nos deram a honra de estar participando dessa competição e Poços de Caldas mostrando que realmente é a capital nacional, principalmente em janeiro, de grandes atividades esportivas em nosso município. O paulista Renato já participou de várias edições. Já são 20 anos envolvido com essa modalidade. Ele gosta da ideia de fazer a prova no centro da cidade. É legal, por ser uma prova bem no centro da cidade, a gente tem um contato com o público, bastante gente para para prestigiar e acompanhar o evento. Maria Cleia tem uma história de amor com o ciclismo. Afinal de contas, foi pelo esporte que ela conheceu o esposo. Para ela, vir a Poços de Caldas é sempre um prazer. Meu esposo já corre há 20 anos e ele sempre veio para Poços. E aí eu comecei a vir com ele, gostei e comecei a participar. Adoro o Poço de Caldas, gente. Muito bom. Em meio aos adultos, tem um pequeno campeão. Luca Marques é de Batatais, interior de São Paulo, que já é bicampeão no Campeonato Paulista de Ciclismo. Crescer no esporte e cada vez, assim, em cada categoria ser campeão, assim, se eu não conseguir um ano, vou tentar no outro, até conseguir ser campeão em cada nova categoria. Apesar das dificuldades no asfalto, o trajeto é tradicional. Acredito que existem lugares até melhores para se realizar um evento dessa natureza, em virtude das bicicletas necessitarem de um asfalto mais plano, melhor, para a sua competição. Só que é um evento tradicional do calendário esportivo, já pelo 57º ano. E nada mais justo fazermos com o que realizemos nesse ambiente, porque aqui a gente demonstra realmente que a Secretaria de Esportes está mostrando o seu trabalho ao longo desses últimos anos. E aí Obrigado.